Na escola tinha um garoto que o pessoal ficava meio no pé dele e a maioria ia em favor dele e dava uma protegida. Houve um equilíbrio de forças e ele então se situou e daí a coisa amainou e parou. Bullying é inadmissível e todo mundo sofre com o bullying. Assuma o compromisso de acabar com o bullying. Visite chegadebullying.com.br e assine embaixo. Chega de bullying. Não fique calado. Não fique calado.